Música São tantas as pessoas que eu queria para realizar a comissão organizadora desse hábito, Sebastião Neto, que já acabou, todos os companheiros que estão na organização, por lutas. Na resistência à ditadura, estávamos todos juntos. Para apunir os torturadores e para abrir os arquivos militares, temos que continuar juntos. A primeira coisa que eu queria dizer está presente entre nós, João Vicente Coelho, Filho do Presidente da República, João Filar, Filho do Presidente da República, onde começou toda essa tragédia. Podia me referir aos Carvalho, aos irmãos Carvalho, aos Seixas, a Rafael Martinelli, essa pessoa e todas as pessoas da solidariedade do começo do golpe, Rafael Martinelli, Rafael Martinelli e todos os companheiros. Mas, queria primeiro saudar essa senhora, essa advogada, Rosa Cardoso, que pela Comissão Nacional da Verdade, a época da ditadura, era uma advogada que nos visitava nas celas, nos presídios, nas redes de fome, na auditoria. E a Comissão Nacional da Verdade, em que pede de todas as dificuldades que existem no Brasil, criou um movimento popular de resistência à ditadura. E qual a importância da doutora Rosa Cardoso aqui? Dizer o seguinte, o golpe não foi um golpe exclusivamente militar. Se as multinacionais que prepararam o golpe, que financiaram o golpe, que usufruíram do golpe e que fizeram as listas dos dirigentes sindicais, dos trabalhadores, e dos trabalhadores, a ditadura não teria força e o perigo que mudou. Então, a investigação do papel dos civis, das empresas, é muito importante, e a Comissão Nacional da Verdade está colocando esse capítulo. Ao ver essas imagens de Djalma Bom, me lembro da greve de 79, na Vila Euclides, no estádio, onde, logo no início da agenda, Juca Gifuri estava do lado de Djalma Bom e falou, Djalma, olha o que aconteceu, ou o Fleury morreu ou o mataram, mas acaba que morreu o Fleury. E o Djalma Bom, muito emocionado, a Assembleia não estava nem instalada, pegou o microfone e deu a notícia de um dos maiores torturadores e assassinos desse país, Sérgio Párez e o Fleury. Então, esse pedaço de chão tem história, tem resistência, e não é porque as pessoas estão de cabelo branco, doentes, que não têm capacidade de multa e de resistência, porque aqueles que acharam que a ditadura acabou, ela permanece estruturada em muitos retores da vida nacional. E eu vou fazer um singelo desagravo, um singelo desagravo, para dizer da barbaridade das raízes e da persistência da ditadura. Baseado num pequeno texto do Luiz Nassif, quero ler um desagravo de uma pessoa, que, inclusive, está no Araguaia, a serviço, à disposição da Comissão Nacional da Verdade, entrevistando o D. Pedro Casaldari. Vou falar um minuto de Anivaldo Padilha. Um minuto vou falar de Anivaldo Padilha. Anivaldo Padilha, nos anos 70, foi uma das figuras centrais da resistência contra a tortura na condição de representante do Conselho Mundial das Igrejas. Exilado, figura-chave do inesquecível arco-ecumênico que juntou a Igreja Católica, Dom Paulo, a comunidade judaica em Rissobel, a Igreja Vigiana de James Knight e a Inesquecida Assembleia de Deus. Foi preso, torturado, exilado, sequer pôde assistir ao nascimento de seu filho Alexandre Padilha. Graças a ele, foram preservados os principais documentos da ditadura englobados no Projeto Brasil Nunca Mais. De volta ao Brasil, em nenhum momento perdeu de vista a busca do bem comum. A ONG, por ele formada, e outros grandes brasileiros, como Betinho Rubens Alves, tem 20 anos de existência e faz um trabalho excepcional. Tem reconhecimento internacional e, nesse período, a ONG fundou convênios com diversas entidades. Mas, em 2013, 89% do seu financiamento saiu de fontes internacionais ou privadas. Todas essas informações foram ignoradas pela matéria da Folha, assim como a informação que Aníbal não deixou de ser executivo, remunerado da ONG, quando seu filho assumiu o cargo de secretário das Relações Internacionais. Quero dizer que todos os dias, todos os dias, seja o Tominho, o Pinheirinho, seja os companheiros das mais valiosas formas de resistência, são desmoralizados e são criminalizados como movimentos sociais. Abaixo a ditadura pela punição aos torturadores, pela identificação do papel das empresas da ditadura e pela abertura. Abertura